Estamos aqui em frente à Casa do Caminho e Mancheira, estamos com o Neto aqui, Casa do Caminho e Mancheira, né Neto? E não sou apenas Casa do Caminho e Mancheira, também sou VPR Vem através desse vídeo, a gente poderia pedir dignidade, poderíamos pedir também caráter A quem trabalha para a comunidade, para cidadãs, no caso aqui o nosso aspecto maior é dentro da área de São Mateus Para que o Boulos, juntamente com a sua equipe, dê o mínimo de consciência que ele é um deputado federal Ele ficar atacando quem lida com cidadania é vergonhoso, não só para ele, mas com todas as pessoas que são envolvidas com ele Nos trabalhos de voluntário, que deve ter pessoas do grupo de voluntário, pessoas no meio político Pessoas de conselhos de saúde, principalmente aqui de São Mateus Tenham dignidade, não mexam no blog da comunidade Esse é um blog que já temos há 15 anos, onde a gente manifesta o interesse da nossa comunidade Tem muita coisa fora de São Mateus, mas grande parte é de São Mateus Então procure ter o mínimo de dignidade, não mexa no blog do Riacho do Machados Porque apesar de ser casa do Camimancheira, eu também sou VPR Aqui trabalhamos para caridade Aqui trabalhamos pela questão espiritual Aqui também trabalhamos pelo bem-estar de todo e qualquer um que venha frequentar aqui a casa Se aquele que tiver com problema espiritual será bem atendido Aquele que tiver com problemas de material, onde se inclui roupa, às vezes móveis e principalmente alimento Também será bem atendido O blog esporte Casa do Camimancheira O que tem a ver com o movimento de vocês que lido com a questão política Eu lido com a questão política Eu sei separar a camiseta da casa do Camimancheira e a camiseta do VPR Apesar de ser um membro da casa do Caminho e Mancheira A gente aqui só promove o bem, o acolhimento a todos aqueles que necessitam no bairro Então tenhamos dignidade no trabalho político que vocês exercem Que é fora dessa casa Apesar de eu trazer amigos do meio político Aqui ele vem trazer conhecimento dele Bem-estar dele em estar no nosso ambiente E difundir um bem a quem vier procurar-nos aqui na casa do Camimancheira Tenho dignidade Deixo o blog esporte Casa do Camimancheira Fora da sujeira política Em que eu também vivo Mas que aqui na casa do Camimancheira é uma coisa E um neto fora da casa do Camimancheira é outra coisa O fato é, cidadão A casa do Camimancheira .blogspot.com Está dentro do Jardim Tietê News .blogspot.com Todos os vídeos que fazemos Entra dentro do Tietê News E vai para o bairro Vai para a casa do Camimancheira Vai para a saúde Vai para a Secretaria da Segurança Pública Vai para todas as partes Todos os vídeos são colocados de acordo com a sua missão E a nossa missão aqui, cara É ajudar as pessoas Amor e Caridade Por favor, amor e caridade Amor e caridade Por favor, por gentileza Guilherme Boulos Peça para a sua equipe Liberar Porque dia 16 vocês bloquearam Removeram o Tietê News O Blogspot Tietê News Jardim tietênews.blogspot.com E hoje em 18 Nenhum vídeo mais está no blog, está tudo lá Bloqueado Calculo que o próximo ato De vocês seja tirar os vídeos Do Youtube Essa maldade tem que parar A gente é bondade pura Aqui não é política O fato de a gente estar apoiando esse ou aquele Prefeito, não tem nada a ver É essa maldade que você tem que tirar Do coração, é esse ódio É essa Eu não sei nem como falar essa palavra, o fato é O Tietê News só tem Vídeo que é ofício Vocês tiraram ali Buraco na rua Ajudar as pessoas Cesta básica Rio Grande do Sul Esse é o nosso trabalho, não é isso Neto? Isso mesmo, aqui a gente No caso do Riacho do Machado O Blogspot Riacho do Machado No Blogspot Tietê A gente promove É a cidadania Que não tem nada a ver Com política Com política Que não faz Que quem determina O que a política faz É nós que fazemos o papel Da cidadania Mas aqui na Casa do Caminho da Machado A gente vai além da cidadania A gente mexe com a fé das pessoas Com o acreditar e com o bem A gente está na luta entre o bem e o mal E nós temos o nosso lado O bem Porque aqui na Casa do Caminho da Machado Amanhã vai ser doado um ônibus Para levar material para o Rio Grande do Sul Ajuda humanitária Dignidade para quem perdeu a dignidade Porque lá estão sofrendo Esse é o nosso trabalho Porque aqui é visão Planejamento Resultados Juntos A nós